xalom graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero orar pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a deus e deus vai te visitar em nome do senhor jesus você tem um advogado você tem um advogado fiel para te defender nos momentos difíceis você pode ter pecado você pode ter errado nós somos falhos e pecadores mas nós temos um advogado para nos defender de todo o mal nós não somos pessoas perfeitas perfeito é deus nós somos cheios de falhas e erróneos nós não podemos ficar errando cometendo absurdos mas a falha é iminente ao homem o homem peca desde o princípio devido o pecado adâmico nós também falhamos e erramos e nós erramos por consequência de nossa carne nós temos que se guardar nós temos que se livrar do pecado mas nós temos um advogado fiel que lava que limpa as nossas vestes para nós ficarmos limpos e puros na presença de deus você pode imaginar eu peguei pastor eu errei pastor nós todos pegamos nós todos erramos a palavra de deus ela diz que aquele que fala que não peca que não falha que não erra é mentiroso nós temos que fugir da aparência do mal mas isto nós conseguimos mas dentro da nossa cabeça dentro dos nossos pensamentos nós somos um advogados aquele que vai nos defender aquele que nos orienta não pegues mais aquele que nos perdoa aquele que se deu na cruz e derramou até a última gota de sangue por mim por você e pela humanidade jesus ele é o nosso nosso advogado e eu quero mostrar isso que ele nos livra de todo pecado na palavra de deus que se encontra em primeiro a joão capítulo de número 2 versículo de número 1 em diante que diz assim meus filhinhos essas coisas fosse escrevo para que não pequenos e se alguém pecar temos um advogado para o pai jesus cristo o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo o todo o mundo amém o nosso senhor e salvador jesus cristo é a apropriação é o sacrifício perfeito para tirar todo pecado do homem o senhor e salvador jesus cristo é aquele que nos perdoa deus ele perdoou você meu irmão através do do cordeiro perfeito que foi naquela cruz deus ele te deu o perdão deus ele perdoou a humanidade para salvar a todos para tirar as falhas os erros você tem um advogado fiel em sua vida você tem um deus que te te perdoa um deus que te entende um deus que pode te livrar de todo o mal pode te dar salvação pode te dar vida eterna por mais indigno que você se ache deus ele tem um advogado para te tornar digno para limpar as suas vestes para arrancar o pecado e as coisas erradas de sua vida entenda meu irmão entenda minha irmã deus ele deu o seu filho unigênito para salvar a humanidade nós não conseguimos salvação por nós mesmos nós não conseguimos chegar a deus por nós mesmos porque nós falhamos nós erramos por isso que deus providenciou um advogado para nos abençoar para nos limpar para nos fazer paz para nos dar vida eterna para trazer comunhão com deus para liberar o espírito santo sobre as nossas vidas deus ele quer o seu bem deus ele quer o melhor para tua vida deus ele quer te dar paz e alegria tudo que você está sofrendo tudo que você está passando deus ele tem um advogado para te defender para tirar as coisas ruins de sua vida não aceite meu irmão viva com deus fique do lado de deus tome uma decisão de ter um advogado fiel para sua eternidade em o nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no nosso youtube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu deus e meu pai em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa deus que quer um advogado fiel em sua vida esta pessoa deus que quer servir a jesus esta pessoa deus que quer mudar de vida vai que no nome do senhor jesus vai passando deus com autoridade sobre a vida desta pessoa desta pessoa com o teu poder vai que o senhor deus vai limpando todo pecado tudo que tem assolado a vida desta pessoa em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus vai tudo que atrapalha tudo que está segurando a vida desta pessoa todo tipo de vício esta pessoa que pede por libertação esta pessoa que quer ser limpa esta pessoa deus que quer ser limpa esta pessoa que quer ser limpa esta pessoa que quer ser limpa vai que no nome do senhor jesus perdoa deus os pecados desta pessoa vai limpando ela agora vai tirando deus tudo que atrapalha tudo que tenta deus desviar esta pessoa da sua vida em nome do senhor jesus que quer ser limpa esta pessoa que quer ser limpa esta pessoa que quer ser limpa em sua presença deus que quer ser limpa em sua presença deus que em nome do senhor jesus vai limpando vai trazendo paz vai trazendo alegria vai trazendo tranquilidade vai fazendo a restauração sobre a vida desta pessoa restaure a saúde restaure a família restaure a saúde restaure deus a comunhão contigo em nome do senhor jesus tudo que assola tudo que tenta segurar todo tipo de maldição lançada em viada sobre a vida desta pessoa eu repreendo na autoridade e poder do nome santo do Senhor Jesus, Pai que o Senhor Deus visita a cada pedido de oração aqui nos comentários, esta pessoa Deus que pede pela tua vida, esta pessoa Deus que pede aqui nos comentários pela sua família, esta pessoa Deus que pede pelo seu marido, esta pessoa que pede pelo seu filho, pela sua esposa, Deus que o Senhor visita, que o Senhor Deus vai passando com teu poder, esta pessoa Deus que pede por uma causa, esta pessoa que está com as portas fechadas em sua vida e ela pede aqui nos comentários oração, que o Senhor Deus vai entrando com a tua providência, que o Senhor Deus vai movendo o seu poder sobre a causa, sobre a vida desta pessoa, que com fé pede aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus restaure a paz, restaure a vida desta pessoa, que ela consiga dormir e ter uma semana abençoada, que esta pessoa Deus tenha comunhão contigo e a restauração que ela está pedindo, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, amém e amém. Você tem um advogado fiel em tua vida, Deus ele já te perdoou, Deus ele já entrou com a providência em sua vida, as suas vestes estão limpas e brancas, porque Deus deu a purificação, não somente para você, mas para a humanidade toda, Deus ele é fiel em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.